A Água Fute 7 Boituva é campeão da Copa Sorocaba. A equipe boituvense do Água Futebol Clube faturou em grande estilo a Copa Sorocaba de Futebol Society 2021. O time comandado pelo experiente técnico Celinho e Cleiton Flores enfrentou a equipe do Real São Francisco. O resultado final foi 7 a 3. O confronto foi no sábado dia 4 em Sorocaba. A reportagem parabeniza os grandes campeões levando o nome da nossa boituva no lugar mais alto do pódio.